Com o avanço no número de casos de pessoas que contraíram o novo coronavírus, o cuidado com os produtos que passam pelas feiras precisou ser redobrado. Muitos clientes estão apostando em alimentos orgânicos na hora de ir às compras, o que acaba garantindo a comercialização e a renda dos agricultores. Veja agora na reportagem de Raíssa Lomonte. O Brasil tem se consolidado como um grande produtor de alimentos orgânicos. Segundo o Ministério da Agricultura, são cerca de 21 mil produtores inscritos no cadastro do governo. Apenas no ano passado, o segmento faturou R$ 4,6 bilhões, aumento de 15% em relação ao ano anterior. E para manter os bons resultados, mesmo em meio à crise de saúde que o país vive, novas alternativas foram adotadas para garantir a segurança de consumidores e vendedores. Essa feira de alimentos em uma quadra residencial de Brasília é um exemplo de como a pandemia fez os comerciantes se adaptarem. Antes, a circulação de pessoas era livre. Agora, é feita apenas a retirada do produto. Os compradores aprovaram a iniciativa. Então as pessoas só vêm aqui já para buscar, né? Então certamente tem muito menos circulação de pessoas, acaba ficando realmente mais seguro. É muito mais saudável, né? Evita aquela trabalheira da gente lavar tudo com água sanitária, eu lavo com bicarbonato. No mercado você não faz isso. Acho bem mais seguro do que ir ao mercado, né? Para evitar aglomeração. A gente tem essa confiança de que está adquirindo um produto realmente bom. A pequena feira no DF é um exemplo da importância que esse tipo de comércio tem para produtores de orgânicos. Apenas nesse ponto de venda, 35 famílias de agricultores locais conseguem algum tipo de remuneração. E a comunidade aceita isso numa boa, né? Porque esse é o momento que a gente tem de planejar todos os nossos passos. E isso aí foi uma forma de evitar que muita gente, né? Esses agricultores familiares que fornecem produtos para a gente, ficassem sem poder vender, né? Porque seria um penoso para eles ficar sem ter como escoar sua produção. Se o mercado continuar aquecido, a expectativa de crescimento é de 10% em 2020, segundo a Organis, entidade setorial de promoção dos orgânicos. Vale lembrar que, para serem comercializados, esses produtos devem ser certificados pelo Ministério da Agricultura. São dispensados da certificação os produzidos por agricultores familiares, que fazem parte de organizações de controle social cadastradas no governo, que comercializam exclusivamente em venda direta aos consumidores.